Oh! Uh! Você sabe mais, hein? A goce é mais! Uh! Oh! Vem cá daí, maninho, viu? Ó tomada! Lá, lá, lá! De uma palavra hoje tem que ser um de vocês Vem pra galera que é contigo, é mais E só somente, é um paredão Espanha que as minhas tá curtindo, mas te dão Lá, 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 lá! De uma palavra hoje tem que ser um de vocês E a galera que é contigo, é mais E só somente, é um paredão Espanha que as minhas tá curtindo, mas te dão Nasce nada, trama, periferia Reza, batida, bate, uma que poda, xia Oh! Com meu, tô, não é que pra dar E tô lá, só fica essa batida, assim Tipo, sei que é contigo, ó, robo Olá, irmão, sei que é contigo, ó, juzou Sei que você tem contigo, ó, robo Olá, meu, tô lá no longe, eu consigo Pegas com e a palha não, gente Peas com os vó, silla, as minhas tá curtindo, se não te vó E a galera que é contigo, ó E só somente, isso é, irmão, no paredão Os moros que as minhas tá curtindo, mas te provar E as minhas tá curtindo, mas te singer